Oi meninas, agora são 10 e pouco da manhã, ai que dor gente. Então meninas, minha bolsa acabou de estourar, tá saindo muita água aqui, eu tô com absorventes daqueles enormes, mas tá saindo muita água e eu não tô aguentando. Ai, me desculpem gente, é que impossível gravar com uma cara boa. Eu, então a bolsa estoura era acho que 10 para as 10 da manhã, agora é quase 11 eu acho, nem olhei a hora. E eu levantei, tomei banho, troquei de roupa, me arrumei e daqui um pouco eu tô esperando meu pai aí vir, que ele vai buscar minha mãe, pra mim poder ir pro hospital. Gente, tá saindo muita água, esse negócio tá estranho. Aí eu vou tentar filmar pra vocês. Ai, tá doendo um pouquinho. Mas nada assim que não dê pra suportar, né. E é isso aí gente, tô gravando pra avisar vocês que minha bolsa estourou e que daqui um pouco eu vou pro hospital, ai eu vou ter o bebê. Já estou aqui no hospital meninas, já cheguei aqui. Agora já é 11 e pouquinho. E eu cheguei meninas, minha bolsa estourou e eu cheguei e já estou com 6 de dilatação. Tipo, muito rápido, né. Foi tudo muito rápido. Então, tá doendo um pouquinho assim, mas não é aquela dor, sabe, de morrer, sabe. Mas é isso gente, eu tô dando um pouquinho aqui porque tá doendo um pouquinho e quero que alivie, tá saindo muito líquido. Tô muito tranquila. Tô muito tranquila. Meninas, a enfermeira falou que daqui umas duas horas acho que ele nasce. vamos ver, né, como é que vai ser a minha evolução. Daqui a pouco o doutor vai me examinar. Eu tô muito tranquila, gente. Tá doendo um pouquinho, mas eu tô muito tranquila. Então meninas, o médico ainda não veio me examinar, mas tô esperando. Tá dando contração um pouquinho mais forte. Tô durando 60 segundos, acho que é. Tô tentando contar. Encontrar 60 e passa. E acredito eu que logo, logo ele já nasce, né. Eu tô de boa aqui. Não tem ninguém aqui no quarto, só tá eu. É isso gente. Tô sozinha no quarto. Tá tranquila. Eu tinha muito medo antes, né. Alguns dias eu fiquei assim, com bastante medo, mas passou. E agora eu tô aqui sozinha. Não tem ninguém comigo. Ninguém pôde me acompanhar antes, né. De eu ir nascer. E só depois que ele nascer. Isso é um pouco chato, mas eu não tô assim, mal, mal, sabe. Tô tranquila. Oi, pessoal. A gente tá aqui. Acabou de nascer a nossa herança. Nosso bebê. A Gabi tá aqui dando uma amazinha pra ele, ó. Graças a Deus que eu ia tudo bem. E é uma vitória nas mãos, né. Tá com muita saúde, ó. Que lindo. Cheio de cabelo. Oi, meninas. Porque eu tive ele pelo SUS. E então eu não... Não consegui gravar assim muita coisa. Porque vocês sabem como é, né. O parto pelo SUS. E... Assim, gente. Meu parto foi... Parto normal. Graças a Deus. Eu consegui. E... Ele está aqui. Estou amamentando ele já. Ele nasceu às 5h35 da tarde. Na segunda-feira. E com 3,150 kg. Nasceu bem grandinho até. E... É isso, meninas. Breve eu mostro ele melhor pra vocês nos vídeos. Porque... Agora estou amamentando, então... Olha, gente. Um beijão pra vocês. E até o próximo vídeo.